Isso. Então, pessoal, hoje nós vamos aqui mais uma aula de acompanhamento aqui com o Rubens. Na aula passada, ele tinha ficado como tarefinha ele implementar ali um SQL com algumas condições de valores que vêm da tela para pesquisar. E hoje a gente vai começar com ele apresentando o que ele conseguiu fazer e o restante a gente vai fazer aqui... Eu orientando ele, tirando as dúvidas dele, até a gente terminar a tarefa. Né, Rubens? A gente tinha ficado de... Você queria fazer, colocar dois campos lá na tela e pesquisar pelos dois campos, né? Isso. Pesquisar pelo campo de nome e pelo campo de e-mail. Deixa eu abrir aqui. Eu tive vários e vários problemas nesse decorrer dos dias aí. Já comentei com você. Mas, assim, eu tinha... Eu fiz aqui a... Essa parte aqui é a mais fácil, que é a parte que você cria aqui o input, cria o botão. Isso aqui não tem segredo. Só que no processo de busca, inclusive, de antemão, eu tinha um campo aqui de ver, que era para mais informações. E aí eu estava fazendo alguns testes, testes assim, para você ver de outros ângulos, digamos assim, algumas informações. E aí eu só troquei ele pelo campo de e-mail aqui. Deixa eu ver se está puxando, tá? Só que isso aqui não tem novidade. Só que no campo de e-mail, eu não consegui... Vou tentar ser mais objetivo. Não consegui bolar uma ideia sobre como que eu faria para buscar essas informações e puxar somente através do e-mail. Então, assim, eu tentei. Eu aproveitei, lógico, o código do campo nome. E aí eu fui fazendo alguns testes, o teste que eu falo é mudando a forma de consultar. Só que eu não consegui resolver essa parte. Acredito que tem muita coisa errada, mas o meu intuito aqui não é acertar de primeira. Claro que querer eu quero, mas eu acho que isso é um pouco mais difícil para mim conseguir alcançar de primeira. Mas, assim, tentei. Tentei. Meu tempo de estudo foi pouco, porque, como eu tinha falado, eu adoeci. Ainda estou melhorando, não estou muito bom. Estou com a garganta ainda um pouquinho ruim. Isso não é desculpa, é o que aconteceu realmente. Então, assim, eu tentei. Não sei se eu fiz certo. Provavelmente eu não fiz certo, porque se eu tivesse feito certo, teria funcionado. Eu reaproveitei alguns pedaços, por exemplo, aqui no usuário repository. Eu tentei criar aqui um método de consulta por e-mail. Eu puxei os dados daqui da consulta de usuário list, só que não deu certo. Não retornou nenhum erro. Porém, quando eu vou fazer aqui alguma consulta por e-mail, puxando aqui algum e-mail, porque esses e-mails aqui são todos só exemplos, não tem nada de tão diferente. Mas, quando eu coloco aqui para buscar, ele não busca nada, não quebra a aplicação. Mas ele não busca nada. Só que o campo de nome, que foi o que eu não terei, ele continua buscando normal, inclusive. Está aqui, estou mostrando. Mas, quando eu tento buscar aqui pelo campo de e-mail, ele não busca. E aí, eu queria um auxílio para tentar entender, lógico, onde eu errei e o que eu posso fazer diferente para fazer funcionar. Tá. Primeira coisa. Mas, aqui, só te interrompendo, aqui, eu tentei mudar muitas coisas, tá? Aqui, eu mudei, 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 para ver se ia uma coisa e se ia outra, e não foi. Então, enfim, é isso. A primeira coisa. Ele está chamando esse método? O botão? É. Pois é. Pois é. Você tem que debulgar. Hoje, eu não consegui fazer nada, devido ao trabalho, tudo. Ontem, eu fossei, eu tentei, tentei, eu mudei a consulta em QSQL. Tá, mas ele está chamando o método. Eu tenho que colocar o debug, o breakpoint, no botão ou no método? Não, no método aí. Deixa eu localizar aqui. Onde você estava mesmo, lá no método. É lá no, aqui mesmo? É, no back-end. Coloca aí, nessa linha 80 aí, ó. Aí. Eu vou ter que quebrar a aplicação e rodar de novo, né? Roda em debug, tem que rodar em debug, e fazer um teste. Nossa, isso para mim, eu já falei outras vezes, que JTSP, para mim, está sendo um desafio, assim, de outro mundo, porque eu não sei explicar o quanto eu estou tendo dificuldade com JTSP. Mas eu estou aqui, justamente, para deixar tudo bem claro. Você acha que com o framework é mais fácil? Não é, não. Eu não vou dizer que é mais fácil. Eu não estou querendo me isentar. Eu só quero deixar explícito a dificuldade que eu tenho mesmo. O que é normal. É porque você nunca fez uma aplicação, é por isso. Sim. Eu vou logar aqui de novo, que já subiu. Então, espero que todos entendam a minha dificuldade. Está aqui. Agora. Não está batendo aqui. Eu estou clicando. Não está batendo aqui. Beleza. A primeira coisa que você tem que saber é isso. Agora. Dá um CTRL, SHIFT, J no navegador. Ver se tem. Log de JavaScript. CTRL, SHIFT, J. CTRL, SHIFT, J. Ok. Aqui. Vai lá naquele botão. Me mostra o que você fez. A partir do buscar por e-mail aí. Vai lá nesse botão lá no HTML. Lá no HTML. Mostra para mim. Eu estou clicando aqui só para você ver. Está mostrando só um array vazio. Tá. Então, vai lá no HTML. JST. Buscar. Buscar o usuário por e-mail, né? Isso. Aqui tem algumas coisas que, como eu estava funcionando ontem, eu não mudei. Esse pedaço. Inclusive, aqui, eu tentei, deixa eu ver se eu consigo te explicar. Eu tentei reaproveitar, digamos assim, tudo que foi feito. Tem coisas aqui que eu não cheguei a mudar. Porque, na minha cabeça, eu pensei, poxa, se esse botão aqui, que é o botão do nome, está funcionando, então, eu consigo reaproveitar e fazer a outra busca funcionar. E aí, aqui, eu apaguei várias coisas aqui, coloquei, mudei, mudei, mudei. E... Tá. Você tem ali, ó. Buscar o usuário por e-mail. Tá. Então, assim, primeira coisa. Imprime aí no console, essa variável e-mail busca, para a gente saber se ele está pegando do... o valor do componente de entrada. Dá um... Posso colocar aqui? É. Dá um console.info aí. É info, né? Para imprimir na tela lá, né? Esse aqui, né? É. O e-mail busca. Coloca o ponto e vírgula aí. Preciso subir de novo, né? Não, é só você salva só e dá um F5 lá na página. Só salva e... Posso fechar essa tela aqui? Esse aqui? Posso fechar esse DevTools aqui? Sim. Não, não, deixa aberto. Deixa aberto que a gente vai olhar no console. Tá. Então, vai lá. Vamos fazer uma pesquisa. Tá. Coloca o e-mail aí. Tá. É... Clica aí no buscar. Olha lá. Beleza. Ok. Então, está pegando o e-mail. Vai lá no HTML. Ó. Então, e-mail busca diferente de nu. E-mail busca diferente de vazio. E o diferente de vazio. Ok. Então, vai descendo ali. O URL action que você está usando é o mesmo do form, né? Isso, isso. Tá. Aí, ó. E-mail busca. E-mail busca. Mais e-mail busca. Ok. Se você for ver o que você fez, ó. Lá em cima, naquele método que você fez lá de pesquisar para o usuário. Tá. O que é passado no data, sobe aí. Aqui. Você tem o nome busca. Uhum. Nome busca. Tá. Aí você tem ali a ação. Buscar user por Ajax. Então, você tem a variável nome busca. E a ação buscar user Ajax. Tá. Agora, vai lá para baixo. No outro método. Então, agora você tem, você tem, ó. E-mail busca. Tá. Aí você tem o buscar user Ajax, que é a mesma ação. Sim. Aham. Tá. Então, essa ação, você tem que ter uma, uma, você tem que mudar ela. Para você poder diferenciar a chamada de método. Esse era um dos pedaços que eu fiquei meio com dúvida. Então, lá em cima você tem a ação de buscar user pelo nome. Aham. Buscar user Ajax. Então, você aqui, você vai ter o buscar e-mail Ajax. Então, faz aí. Escreve aí. Buscar e-mail Ajax. Agora, você tem que ir lá na servlet, lá na servlet, que no caso é, ele é por get, né? Procura aí a servlet que... Aqui. Quer ver a ação, ó. Aí, ó. Aqui é a do get, aqui. Desce aí. Ó. Ali, ó. Aqui. Buscar user Ajax. Você não está fazendo uma diferença pela ação. Então, aqui, nesse pedaço aqui eu teria que trocar. É. Coloca aí. Buscar e-mail Ajax. Deixa eu só dar uma conferida. Se está igual aqui. É. Se é igual. Ok. Tá. Então, agora aí na servlet, aí nessa linha 61, coloca um breakpoint aí. O código, ele tem que chegar executando aí. Coloca um breakpoint aí e vai lá, faz um... Um... O debug. Eu vou restartar aqui, tá? É, restartar para pegar essas alterações do back-end. Eu vou ter... Eu vou tirar, então, o breakpoint do botão, né? Não. Deixa aí. Deixa o breakpoint aí. Deixa aí na linha 61. Do botão também? Do botão também? Deixa lá também. Tá. Subiu. Deixa eu... Tá subindo aqui de novo, aqui. Eu acho que eu vou logar de novo. Eu tô com a pilha do mouse descarregando aqui. Aqui... Deixa eu ver se subiu. Vamos lá. Preciso abrir a tela de novo? É, coloca aí o e-mail aí, coloca alguma coisa no e-mail e busca por e-mail. Tá. Eu vou tentar buscar por um outro e-mail. Deixa eu só ver aqui. Ah, vai ser esse aqui mesmo. Vamos lá. Buscar por e-mail, bateu aqui. Ó, bateu lá no back-end. Tá piscando lá IDE. Ok? Bateu no do get aqui. Isso, ó. Entrou na... Na opção certa. Ó, buscar e-mail Ajax, viu? Você tem que fazer essa diferença de execução de código. Senão você não sabe o que que tá sendo chamado. Entendeu? E isso... Isso tudo... É... Claro, né? Ainda tá no começo. Mas... Essa... Essa... Não sei se eu vou falar da forma certa, mas essa pequena diferença aqui... Ele... Devido a ter colocado igual a esse... Esse nome aqui... Ele tá ventando no primeiro. Ele deu um conflito e bateu aqui. Ele tá ventando no primeiro e não no segundo. Então você tem que fazer a diferença da ação. Pra você escolher qual método você vai executar. Ele bateu aqui já, ó. É. Entendeu? Aí se você... Se você selecionar toda essa expressão aí, ou dá um F6 aí. Dá um F6 e depois parar o mouse ali no e-mail busca ali, ele vai mostrar o e-mail. O e-mail vai tá aí. Quando eu vou passar o mouse, ele nunca mostra as informações aqui. Então seleciona toda essa expressão aí, request.getparameter. Só a expressão só, não a variável. Ah, tá aqui, né? É. Sem o ponto e vírgula. Tá. Aí dá o Ctrl-Shift-I, se eu não me engano. Tá ali o e-mail. A verdade aqui, ó. Agora como a gente tem um breakpoint lá naquele consulta usuário por e-mail, dá um F8 aí que ele vai cair lá. Nossa, minha. Oi. Travou o vídeo. Se caiu a internet. Ei. Vamos esperar o Rubens voltar. Vamos lá. Vamos esperar ele voltar, né? Aí, tá voltando. Volte. Caiu aqui. Caiu aqui. Eu apertei o F8 aqui. E travou tudo aqui o computador. Ai, Jesus amado. Tá, então... Então, assim, tira o primeiro breakpoint lá do e-mail e deixa só dentro do... Daquele método de consulta SQL. Pra eu tirar aqui da service, né? É. Tá. É que já deu esse retorno aqui, ó, em tela. Compartilha a tela. Compartilha a tela aí, de novo. Ah, desculpa, cara. Eu... O meu... O meu teclado aqui, ele às vezes dá uma bugada aqui. E tem tecla que eu aperto que ele faz, é travar o computador. Travar não, ele bloqueia o notebook. Ah, bateu lá no... Na ideia. Aqui, ó. Ele bateu aqui, ó. Aqui, provavelmente, a minha consulta, ela... Essa consulta aqui, tá? Pra deixar bem claro, é... Eu alterei ela, né? Eu fui olhando, procurando, procurando, tentando. Como não tava batendo nada certo, eu pensei a voo. Tá. Vou adorar a consulta. Dá um F6 aí. Outro F6. Mais um F6, F6. Aí entrou. Consultou. Tá. F6, F6. Ok, tem... Ele encontrou resultado. Ele tá... Aí, agora... Aí. É... Dá um F6. Dá um F8. Vamos ver o que ele vai mostrar. Vamos ver se ele vai retornar alguma coisa lá. Ele finalizou. Ok. Agora vai lá pra tela. Tá aí. Não, ainda não. Não, não. Não bateu. Não apareceu. Ele tá... Ele não tá... Ele não tá fazendo a interação aqui. Volta lá. Volta lá. E esse... Json aí, ó. Essa variável Json. Imprime ela no console. Não, dá... Aí ele é do lado Java. Dá um SysAlt. É do lado do Java. Imprime ela aí no console. Dá um SysAlt aí. Dá um SysAlt aí. Tá. Antes, entra lá no... Vai lá no método do consulta SQL lá. Aqui. É. Aí nesse e-mail, na variável e-mail, hein? Na linha 83. Aqui. Tá. Vai ali na variável e-mail. Tá. Dá um... Dá um ponto aí. Aqui dentro? É. E-mail ponto... Trim. Escreve Trim. Tr Trim. Pronto. Pra tirar espaço. Tá bom. Tá. Trim. Vai ali no SQL. Ali em cima, na linha 80. Ali no... Ali no e-mail. Vai em frente do e-mail, depois do where ali. Aham. Where... Aqui, né? É. Depois do where. Escreve aí. Upper. U. P. Isso. Aí abre parênteses. Fecha. Isso. Junta ali esse upper ali com parênteses. Isso. Então, e ali no... Vamos ver. Faz o Trim aí também. Dentro do parênteses. Aqui dentro do e-mail? Envolve o e-mail ali em um Trim. Você tá falando... Eu coloco aqui o e-mail. Igual você fez com o Uppers. Dentro do Uppers, você vai fazer um Trim. Não. Não. Não é assim. Aí é SQL. Escreve... Apaga o e-mail aí. Apaga o e-mail. Isso. Escreve aí Trim. Trim. Abrir parênteses. Dentro do parênteses aí do Trim. Escreve o e-mail. Pronto. Vai ali pra baixo. Desce um pouquinho. Ali no... Na variável 83 ali. Você deu um e-mail. Trim. Aí no Trim dá um ponto de novo. O que a gente tá fazendo? Isso daí é pra gente evitar o erro de que se você tiver o e-mail igual só que no banco de dados ele tá com alguma letra maiúscula ou tá cadastrado de maiúsculo e digita minúsculo na tela ele vai converter tudo pra maiúsculo e comparar igual. Pra dar certo. Então a gente tira o espaço e antes de fazer a consulta SQL tira o espaço com o Trim e depois converte tudo pra maiúsculo pra tanto a coluna no banco de dados como o resultado que vai vir da tela ficar em maiúsculo pra bater a consulta. Entendeu? Entendi. Tá? Ok. Então agora a gente precisa saber se ele tá retornando valor. a gente colocou lá o print LN pra imprimir o resultado no console do Java. A gente tem que saber se tá vindo resultado. Então executa aí deixa rodar e a gente vai olhar no console do Java. Então vai restartar aqui. As vezes dá até essa confusão que eu fui colocar console.log ali e aí por um momento eu esqueci que eu tava no back-end. deixa eu vou logar aqui novamente vou fazer uma pesquisa deixa eu abrir aqui de novo já posso fazer a pesquisa? sim. Tá, vai lá no vai lá no IDE tá aí pode deixar ele passar por aí o F8 vai fechar de novo o navegador então tira esse breakpoint daí e vai dando F6 até ele retornar ele tá interagindo duas vezes mesmo quer dizer não sei quantas vezes ele vai interagir duas, beleza F6 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 até ele passar pelo system ele parou aqui na verdade que não tava com o breakpoint vou ter que restartar desculpa não, é só clicar no botão de novo da tela não precisa restartar você não alterou o código ele parou aqui o F6 ele já não tá indo mais como se ele tivesse F8 ele encerrou o debug então coloca clica ali o F8 não continua mais? não não continua então dá um clean no projeto fecha para o servidor dá um stop aí dá um project clean deixa isso aqui mesmo breakpoint vai ficar aqui na linha 69 aqui no system deixa ele passar coloca na 70 aí vamos ver se ele vai chegar até isso ele vai imprimir no console beleza agora eu vou reiniciar a aplicação aqui o debug tá aqui deixa eu fechar aqui mais uma vez subiu aí executa mais uma vez mais uma vez já posso fazer a pesquisa né? a consulta bateu lá ó tá ali os dados viu? aqui ó o jason ali ele buscou verdade tá aí beleza ok então agora deixa continuar então o erro tá na tela tem mais erro lá na tela então eu tenho que voltar lá no na função do javascript é posso continuar executando aqui com o F6? é deixa eu executar isso tem que dar um F8 pra ele liberar tudo tá aí você tem que ir lá no HTML agora aqui tá então aí é deixa eu achar aqui o método correto se você for ver no console você tem um vai descendo buscar o usuário por e-mail então tá bem você tem ali um o jason que é a resposta agora tá a gente tem que saber se ele tá conseguindo fazer esse parse aí pro pro jason tá é ó jason parse aí tem um console.info vê no no console lá na tela se ele imprimiu esse jason dá um ah já funcionou viu só já funcionou já funcionou tá certo já funcionou já rodou ah cara meu deus como é bom ver isso funcionando e olha que os ajustes que que você me passou foram coisas razoavelmente fáceis assim fáceis assim quando a gente vai vendo vai tendo auxílio porque é eu 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 vou ser sincero eu eu sozinho eu ia demorar muito mas eu ia demorar muito a chegar aqui nesse aqui nesse nessa ideia aqui do aqui desse try aqui né pra fazer aqui esse meio.trim pra tirar os espaços eu acho que eu não ia conseguir raciocinar dessa forma como deveria raciocinar um desenvolvedor isso 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 quem é iniciante não sabe disso isso vai ser né até você descobrir que é questão de espaço questão de de tá de não tá batendo se é o percase ou o lowercase maiúsculo ou minúsculo tá então como que você ia descobrir isso se você tivesse se você fosse lá no banco de dados e executasse o SQL e você ia ver que não ia estar trazendo o porquê que não tava trazendo né e daí você ia ter que comparar ia ter que descobrir ah então é questão de espaço você ia ter que mexer fazer vários testes lá até você descobrir sozinho e daí você ia pro Google né como retirar espaço no SQL né aí como colocar em maiúsculo e tal e esse tipo de coisa a gente vai aprendendo no decorrer de um projeto do dia a dia com a equipe se me falta essa maturidade entendeu e só que você viu a linha de pensamento pra descobrir os erros sim primeiro tem que fazer o debug tem que saber se os dados estão chegando primeira coisa tá chamando o método não então vê porque não está sendo chamada aí o que era condição errada você não estava separando as condições certo aí chamando o método ok temos mais um passo que é chamar o método agora por que não está trazendo resultado ok acerta daí o SQL acerta o código aí pronto rodou e também saber explorar essa achei até interessante essa parte de explorar uma coisa que é bem simples no dia a dia de quem está estudando pelo menos no início que é você conseguir imprimir as coisas no console igual você fez aqui igual fez aqui nesse campo aqui para saber se estava sendo retornado o JSON com os dados e a mesma coisa foi feita aqui também sim você tem que saber se você não sabe se a informação está ali você não sabe o que tem que fazer sim então você tem que imprimir a informação na tela tem que imprimir a informação no back-end para você saber aqui já saiu tudo aqui em JavaScript parece que é uma coisa tão simples mas assim para a gente que está nesse período de aprendizagem é uma coisa assim que não vem na mente sim tão rápido eu pensei em várias coisas eu pensei em muitas coisas mas eu não pensei nesses pontos que eu posso considerar como pequenos pontos que são os ajustes que a gente precisa fazer né eu estava bem preocupado pensando poxa será que eu não vou fazer isso rodar né porque a minha maior preocupação era de quebrar a aplicação de quebrar e fazer bagunça e aí eu fui trabalhando um pedaço aqui trabalhando outro pedaço ali mas aqui rodou mas não ficou exatamente do jeito que eu queria né mas isso aqui é questão de ajuste né essa parte aqui do e-mail porque o importante o que eu mais queria era isso aqui era que retornasse o que retornou em tela e graças a Deus e a você aí deu certo então essa é essa é essa é a mentalidade de programador primeiro programação processa informação então essa informação tá na tela tá sendo processada pela tela tá sendo carregada pelas variáveis você tem que imprimir isso na tela porque se a informação não tá sendo impressa então você tem que dar um passo anterior conseguir pegar essa informação e isso é dentro do método né da função é falando em javascript agora conseguimos pegar na tela próximo passo tá chamando o método no back-end certo tem que fazer chamar o método certo no back-end coloca lá o debug e tem que estar sendo chamado método se não o que você vai fazer você não sabe se você não sabe se tá executando o método você não sabe o que você tem que fazer daí o que você tem que escrever de código é separar é quebrar né você tem que ter certeza que a informação tá indo pro método certo como que você faz isso imprimindo no console e acompanhando no debug e quebrando quebrando a aplicação não quebrando a aplicação em si eu digo assim você separar por etapas né porque é ontem eu tava pensando poxa eu quero resolver isso tudo uma vez mas não é assim mas eu também não pensei em fazer grande parte do que foi feito hoje porque se eu tivesse pensado eu teria resolvido é porque é porque esse é o jeito que eu desenvolvo é esses pontos que eu levo em toda a linha de código que eu vou fazer é essa linha de pensamento é ter certeza que a informação tá ali ter certeza por qual linha tá passando a informação qual linha tá sendo executada qual método e esse é um pensamento de um sênior tenha certeza do que o código tá fazendo se você não sabe se o código tá carregando informação se o código tá sendo executado você fica perdido pra quem ainda não é nem júnior né então tem muito caminho a percorrer então tipo é a mesma coisa se tá dirigindo um carro você tem que ter a ciência cara você vai engatar a primeira marcha segunda marcha terceira marcha em cada velocidade certinho tá se você não souber o que tá fazendo cara pula da quinta marcha pra primeira pra tu ver você arrebenta com tudo né então se você não tiver ciência que se você virar o volante pra esquerda vai virar pra esquerda você tem que ter a ciência disso né então você tem que ter a ciência de que a informação está sendo carregada pelas variáveis pelo código e cada método e linha tá sendo executado aí de repente tudo começa a ficar fácil aí começa a fluir mas é como eu tinha falado no começo acho que isso vai muito da maturidade não como pessoa mas como como estudante como um profissional né e eu tô tô buscando adquirir esse eu acredito que que no fim das contas essa maturidade mesmo a gente vai adquirir no no trabalho no dia a dia é claro que no estudo eu tenho que me preparar pra não chegar né e e me arrebentar no no trabalho mas nesse processo de estudo eu tenho que que trabalhar muito isso eu tenho que melhorar isso a forma de de analisar porque realmente o desenvolvedor acredito eu que ele ele tem que ser um ótimo analista né pra ele saber analisar onde é que tá dando o erro ou saber como você falou também o que não tá sendo chamado o porquê que não tá sendo chamado e se agora tá chamado será se tá batendo toda todas as informações né e eu tô aprendendo isso eu tô eu tô aqui pra aprender e já deixei isso bem claro cara eu eu lembro até hoje de que quando eu era iniciante se um método não era chamado eu ficava perdido se uma formação não tava sendo carregada pela variável eu também ficava perdido até você desenvolver a sua forma de programar aprender usar o debug quando alguma coisa não funciona é automático os passos que que eu já tenho que fazer pra descobrir o porquê tá porquê que não tá funcionando primeira coisa função javascript do buscar e-mail tá sendo chamada ok segunda coisa o campo do e-mail tá pegando realmente e-mail ok terceira coisa tá chamando a função ajax tá caindo no método certo do back-end ok aí o e-mail tá chegando também no back-end ok aí o próximo passo chamar a função de consulta pro banco então tá tá executando sql certo tá interagindo lá no for carregando a lista com os dados aí obteve o retorno e daí o json foi montado imprimi no console pra saber se o json foi montado foi aí isso voltou pra tela deu o response voltou pra tela aí a tela o json chegou na tela tá imprimido no console javascript ok qual que é o próximo passo a montagem da tabelinha daí pronto fechou é separar por tarefas né digamos assim por cada detalhe e essa essa mentalidade de fazer isso é teoricamente é fácil né mas eu eu vi né que através dessa atividade que me faltou isso daí eu não me envergonho disso cara mas com eu te explicando vai ficar dez vezes mais fácil de você de você captar a ideia agora você tentar descobrir desenvolver toda essa linha de pensamento sozinho ia ser bem difícil ia ser bem dolorido e foi e esses dias foi viu eu fiquei preocupado falei poxa eu vou eu vou aparecer sem sem ter feito o que eu precisava fazer mas eu acredito que o importante é claro que o resultado final é o que vale mas a gente tem que aprender durante o processo também né que pra mim é o mais importante eu prefiro aprender durante né o estudo aprender com esses erros do que eu pular né na piscina de uma vez e acabar me afogando prefiro aprender a nadar primeiro bem agora com com esse exercício aí você já criou uma lógica de entendimento pra você fazer coisas mais complexo entendeu sim sim eu até entendi também esse eu queria entender um pouco mais né sobre esse processo de digamos assim de da sintonia do front-end com back-end banco de dados e devido né através dessa dessa atividade aqui é claro que foi pouco né mas eu consegui ter ter uma ideia mais sobre essa questão que você abordou que é separar por tarefas digamos assim validei isso aqui tá ok então eu vou olhar isso olhei isso aqui tá ok e até chegar o resultado final que foi a tela aqui que a gente conseguiu fazer e foi foi um processo que a gente fica preocupado né de pensar assim poxa se eu não tô conseguindo fazer essa imagem trabalhar mas o processo de aprendizagem é isso aí agora agora você entende porque quando eu falo que você tem que entrar em uma linguagem e realmente focar nela durante 4 5 6 anos pra você ficar bom sim agora imagina se você amanhã você começar a estudar uma outra linguagem você vai ter que aprender tudo do zero de novo você vai ficar o que sei lá um ano dois anos atrasado pra mim não tem vantagem nenhuma então você pode ver 90% do pessoal que fica reclamando que não tem emprego é o que as pessoas que não focam na linguagem eles não sabem fazer nada porque eles ficam pulando de linguagem de galho em galho não sabem fazer nada daí não vai ter emprego mesmo não sabem fazer um projeto é porque quando a pessoa vai passar por uma entrevista a pessoa vai perguntar o que ela conhece ela vai dizer eu conheço ABCD mas o que você sabe fazer ABCD faz um projeto aí eu sei fazer um console.log eu sei fazer um sysout então assim você não sabe fazer o que tem que ser feito ela vai falar ah eu fiz um curso lá de 10 mil reais e ensinou a fazer um console.info lá pronto ou seja você aprendeu como gastar dinheiro da forma que não deveria sim mas isso também é importante a pessoa procurar ter digamos assim um mentor né e eu falo mentor não é aquela pessoa que te acompanha todo dia porque não é todo mundo que tem disponibilidade para isso mas eu acho que é importante você encontrar alguém que você se identifique e que você siga as ideias dele né porque é como você falou eu acho que é melhor você focar sei lá trabalhar estudar durante vários meses ou digamos assim vários anos em uma só linguagem do que você seguir desculpa as ideias de várias pessoas e estudar um mês você estudou a linguagem outro mês você estuda outra no outro mês você estuda o framework e daqui um ano dois, três anos você não ter aprendido nada então você já sabe né quando você encontrar alguém aqui que te fala para estudar dez linguagens no tempo você já pode virar as costas para essa pessoa aí que ela não é uma boa amiga esse conselho aí eu já já abracei desde quando a gente começou desde que a gente começou o treinamento aqui porque realmente eu percebo isso né que eu já falei outras vezes que eu vi JavaScript já vi Python já vi C++ mas assim C++ algumas coisas eu vi na faculdade né não tem como você escapar mas por um tempo eu estudei JavaScript depois por um tempo aí foquei no Java mas aí ah fulano falava assim olha estuda TypeScript ah estuda Node e aí beleza quando você não sabe de nada você acha que o cara está te dando um conselho legal às vezes o cara não está mal intencionado porém ele pode achar que a curva de aprendizagem dele foi bom o seu também vai ser bom e não é assim tem gente que tem muito mais facilidade em sei lá em conseguir desenrolar mais em mais de uma linguagem mas eu eu não sou assim eu prefiro focar numa coisa só que aí eu posso me tornar bom naquilo e depois que eu já tiver digamos assim estabilizado naquilo talvez eu consiga aprender outras coisas para agregar no meu currículo é igual você você pelo que eu conheço de você você é voltado mais para back-end mas você consegue fazer coisas em javascript em angula então assim eu acho que esse é o caminho que eu quero que eu quero seguir ficar bom no java me entender com o java me tornar amigo do java para que futuramente se eu precisar conhecer outras linguagens eu já tenha meu porto seguro que é o java no caso é um full stack é você trabalhar com banco back-end arquitetura e front-end é o que você precisa para a vida para fazer o teu próprio projeto e para ficar fácil para entrar em qualquer empresa para você saber se virar né e é nesse ponto que eu que eu quero chegar e estou disposto a percorrer esse caminho aí isso aí vou encerrar aqui beleza